Fernando Antônio de Bulhões, mais conhecido como Santo Antônio, nasceu em 15 de agosto de 1195, em Lisboa, Portugal. Filho de uma família nobre e muito rica, um menino desde pequeno já fazia orações pedindo proteção a Deus. Contrariando a vontade do pai, quando completou 15 anos, Fernando decidiu entrar para um convento da ordem agostiniana. No convento, estudou por dois anos até ser transferido para Coimbra, onde foi ordenado sacerdote. Lá, ao conhecer os freios franciscanos, se mudou para o mosteiro de São Francisco de Assis, onde se tornou freio escolhendo o nome de Antônio. Quando foi a Marrocos, anunciaram o evangelho, Frei Antônio ficou muito doente e teve que voltar para Portugal. No caminho de volta, o barco foi desviado pelos ventos para Sicília, na Itália. Lá, ele conheceu pessoalmente São Francisco de Assis, que o nome é professor de teologia de seus confrades. Santo Antônio, além de ser conhecido como o Santo Casamenteiro, também recebeu um dom dos milagres. Durante suas pregações, em praças e igrejas, muitos cegos, surdos e doentes ficaram curados. Muitos pecadores também se converteram pela pregação deles. Morreu no dia 13 de junho de 1231, com apenas 36 anos, na cidade de Padua, na Itália. Aconteceram tantos milagres depois de sua morte, que ele foi beatificado e canonizado 11 meses depois de morrer. O Santo foi principalmente um exemplo de devoção e caridade inigualável. Santo Antônio, roguem por nós!